Tá aí, SHES, moto elétrica da Shinerai, tô saindo aqui da Megamotos, primeira experiência com essa moto, hein? Vamos lá! Eu não vou usar ré, eu sei que tem ré! Pessoal, primeira vez que você liga a moto, eu já cometi a primeira bracice, eu cortei pra não ficar feio pra mim, né? Então é o seguinte, tá vendo aqui o P de parking? Tá estacionada, então aqui tem um P, tá vendo? Então esse P aqui você vai apertar, ó, e aí pronto, ela já tá pronta, deixei aqui no modo, vou deixar no 2 e vamos nessa, ó! E tô eu aqui, ó, apertando, tentando achar o pé do freio, galera! É completamente diferente de uma scooter elétrica. Vocês sabem que minha experiência é com scooter elétrica e já estou eu procurando o freio no pé. Vamos lá! Primeira experiência com uma moto elétrica. Vocês sabem que eu tenho experiência com scooter, mas moto é a primeira vez. Ih, galera! Me deem uns segundinhos aqui pra eu poder sentir mais essa moto, eu vou falar pra vocês, a parada é massa, viu? Ha, 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 legal! Deixa eu devagarzinho que aqui tem radar. Pessoal, pedaleira recuada, pedaleira esportiva, é mais recuada ela. E já vamos começar com o engarrafamento, hein? Ah, lembrando, zero quilômetro, tá, gente? Zerada, tem um quilômetro rodado. Zerada aqui, ó. Podem olhar aqui, ó, no painel. Zero quilômetro essa moto foi tirada da caixa, anteontem. E ainda tá... nem tirei o plástico do banco, ó. Esqueci de tirar o plástico do banco. Ai, ai. Depois eu tiro. Tô indo lá pra BMW agora gravar. E vou testar essa moto aqui pra vocês. E o que que eu vou pedir pra vocês aqui durante o vídeo? Me deem sugestões, tá? Eu quero sugestões de vocês pra... testes. E a única coisa que eu vou pedir pra vocês é... que não me peçam teste de autonomia, tá? Eu conversei até com o pessoal da live. Eu não vou fazer teste de autonomia. Porque eu prefiro fazer o teste rodando. Rodando normalmente com a moto. Que loucura, cara. Aqui é muita loucura, viu, galera? O trânsito aqui é doidão. E... Eu prefiro rodar, tá? Rodar bastante com a moto. Sem me preocupar em fazer teste de autonomia. Beleza? E aí vocês vão acompanhar o percentual e a quilometragem. Aí vocês vão tirar as conclusões, tá? Vamos lá. Primeiras impressões. Posição de pilotagem esportiva. O freio tá borrachudo ainda. Lembrando, essa moto é zero quilômetro. Foi tirada da caixa. Então, pneu tá com serinha. Tem que tomar cuidado. Andar devagarzinho. A serinha só sai depois de uns 100 quilômetros. Ó, a KM Motoshop. Meu outro patrocinador ali, ó. É... O pneu tá com serinha, como eu falei. Só com 100 quilômetros é que essa serinha, ela já sai do pneu. Então tem que rodar na manha, na boa. Né? De boa mesmo. Tomando todo o cuidado. Outra coisa, também o freio tá borrachudo, né? As pastilhas ainda não assentaram. Então, eu tô percebendo o freio bem borrachudo. Moto zero, né, gente? E... Galera. Vou falar pra vocês uma parada aqui que eu gostei. É o torque. Diferente da... E eu vou tá comparando com a EV1 Sport, tá? Que é a minha referência. É a minha referência. Diferente da EV1 Sport, essa moto aqui, ela tem torque na arrancada. Tem mesmo. Ela entrega torque. Ela entrega bastante torque na arrancada. Isso me deixou... É... Satisfeito. Porque é uma coisa que eu tinha... Ficado um pouco frustrado. Que depois da... Do remap da EV1 Sport. Ela perdeu o torque, né? Aquela... Aquela arrancada. E essa aqui, não. Ela tem torque. Não vou dizer que é absurdamente superior ao da EV1 Sport. Mas ela tem um torque melhor. É progressivo também. É um torque progressivo. Lembrando que eu tô... No modo 2. Eu não tô no 3, tá? O modo 2 dela... Vai até 66km. E ela corta. Eu vou rodar no 2. Só quando eu chegar na paralela que eu vou colocar no 3, tá? Posição, como eu falei, é esportiva, né? Ela é um pouco avançada. O banco, como tá com o plástico ainda que eu não tirei. Eu tô... Eu tô deslizando um pouco pra frente, né? Ela me deixa um pouco avançado, né? E... Tô estranhando um pouco isso. Mas isso por causa do banco, né? Mas... Galera, uma coisa que eu já percebi que eu gostei mesmo é o torque, tá? O torque dela é... É nervosinho, tá? Progressivo. É um pouco melhor do que a da EV1 Sport. E eu tô no modo 2. E ela tá entregando um torque bem legal. Posição dos retrovisores também legais. E é tudo muito cedo, né? Eu tô tendo a primeira, a primeira impressão mesmo. E eu provavelmente vou colocar o modo 3 já já, porque aí sim a gente vai entrar na avenida Luiz Viana Filho. Aqui ainda é a BA 099. E aqui é a divisa Salvador, Lauro de Freitas. Eu tava em Lauro de Freitas agora. E agora a gente entra na avenida Luiz Viana Filho. Eu vou colocar agora o modo 3. Coloquei o modo 3. Aqui você faz a mudança. É analógico mesmo, tá? É um... Como se fosse um câmbio de bicicleta. Realmente essa moto, ela não tem nada de... Muito... Tecnológico. Botões e tal. Ela mostra aqui, ó. Aqui ela mostra o modo que você tá. No painel ela mostra. Ela tá dizendo aqui modo 3. Mas aqui é analógico, né? Não tem um botão de modo. E eu enxergo essa moto mais como... Ela... Tem um acabamento... Inferior a algumas concorrentes. Mas pelo que eu entendi da proposta dela, ela tem um... Um custo menor. E... E será uma moto mais custo-benefício, né? Do que as concorrentes. Eu vou agora pro modo 2 aqui. Não dá não. Tem que ser 3 mesmo. E aqui no mostrador... A bateria ela vai descendo de acordo com o que se acelera, tá? A promessa da Shinerai é de 80km com uma bateria. Bom, com o meu peso, vocês sabem que não vai bater esses 80, né? Eu peso 110kg. Tá, vamos lá. Eu vou dar uma paradinha lá na BMW agora. Na House BMW. E depois eu retomo... O rolê. Tá? A BMW fica aqui, no caminho. Dá pra acompanhar tranquilamente os carros. Velocidade... Eu nem vi a velocidade máxima. Vocês viram? Eu nem vi. Depois eu vou olhar. Vou testar. É porque o trânsito tá tenso, viu, galera? A galera aqui tá muito doida, velho. Então eu tô prestando bastante atenção aqui no trânsito. Que a galera tá muito louca. E eu tentando frear com o pé, hein? Eu fazendo aquele movimento involuntário, tentando fazer a frenagem com o pé. É porque a posição é de moto, né, galera? Não é de scooter. Então você acaba fazendo aquele movimento com o pé pra fazer a frenagem. Mas eu acho que eu vou me acostumar. Vamos colocar no modo 2. E vamos lá. Obrigado. O cara me viu chegando de chineraio. Tá me conhecendo, não? O cara não me reconheceu, velho. Não, eu vou desligar, não. Quer dar uma voltinha? Quer dar uma volta? É? Não liga o motor não, vou dar uma volta. Bora. É alerta. O cara ali não me reconheceu, velho. Ficou olhando pra minha cara. É elétrica. Tem pronta entrega? Tem, pronta entrega. Quanto roda aí? Pronto quilômetro? Eles prometem 80 com uma bateria. 80. Essa pega duas baterias, mas aí elas não são conectadas juntas, não. Tipo, você... Acabou a bateria de uma, você bota a outra. Não pega duas, gente. Não. Quanto foi essa daí? Eu comprei a OBS. Eu tô testando, velho. Há 10 semanas já. Tô testando ela. Mas eu posso conseguir. Tô testando, gostei. O torque dela é bom, viu? Bom? O torque dela é bom. Vai lá, taca ali, pau. É boa, velho. Você pegou a OBS, foi? Eu comprei a OBS. E aí? Comprei duas baterias. E já recebeu? Não. Eu estou. Por que eu tenho que conseguir? Tem pronta entrega. Mega motos. Mas é 80 quilômetros só. Como é? Com uma bateria, é. 80 quilômetros. É o que eles prometem. Não sei se eles entregam mais. Acabei de pegar pra testar. Vai lá na Mega Motos, cara. Lauro de Freitas. É, Mega Motos. Valeu. Aí, tá vendo? O cara comprou a concorrência. Não recebeu. Saindo aqui da House BMW, galera. Uma parada muito legal que aconteceu quando eu cheguei com a SHI. Foi a reação da galera, né? Meus amigos daí da House. A galera que trabalha aí na House, né? Quero mandar um beijo pra Newton, Shandi, Ingrid. Beijo pra galera. Os consultores de venda. E foi muito divertido. Porque eu cheguei e eles não me reconheceram nessa moto. Foi muito engraçado, galera. Eles ficaram me olhando assim, sem entender. E aí eu parei. Aí Newton me reconheceu no momento. Eu fiz. Quer vir pra cá? Vem, vem, vem rodar. Ele, eu quero, eu quero. Aí cada um deu a volta aqui, velho. Ficou todo mundo em volta dessa moto. Curioso pra caramba. E aí tive que mostrar a bateria. Mostrar tudo. E o pessoal rodou. Cada um deu uma volta. Galera, muito divertido. Chama atenção. A galera fica curiosa. É legal pra caramba. E a gente ali cercado de motos cabriocráticas. Mas a galera tava toda aqui de olho na SHI. Muito legal. E eu nem tinha lembrado de tirar o plástico do banco, galera. Tirei o plástico do banco lá na house. E vamos nessa. Vamos testando. Ainda tô me acostumando com a pedaleira. Porque ela é um pouquinho recuada. E uma coisa que também eu vou repetir, tá, gente? Eu vou ser um pouquinho redundante. Porque são as primeiras impressões. O torque. Gostei. O torque dela é progressivo. E eu tô no modo 2 aqui. Então eu tô no engarrafamento. Mas eu percebi que teve uma hora que tava um fluxo. Aqui é uma via expressa, tá, gente? Aqui é a Avenida Luiz Viana Filho. Uma via expressa. No fluxo maior eu tenho que colocar no modo 3. Mas aqui no engarrafamento não tem necessidade nenhuma. Ó. Polícia! Eita, os cachorros loucos aí. Ó. Vamos ver aqui o top speed, ó. Top speed 8. Agora aqui é uma pirambeira, né? Tô descendo aqui. Aqui é uma descida. Então vamos ver, ó. Ela corta. Tá começando a cortar. Deixa eu ver. 87, 88. Deixa eu ver quando é que ela corta. 86. 86 km por hora. Tô no plano, tá, galera? Tô no plano aqui. 86 km por hora. Acelerador aqui no máximo. 87. Tô no plano. Legal. Aí ela corta com 88. 88 km por hora, galera. Corta com 88. Amortecedor traseiro. O pessoal da... Da Megamotos colocou na... Na pré-carga. Na maior pré-carga. Por causa do meu peso. Tá legal. Tá muito cedo ainda pra eu dar a minha impressão. Mas assim, tá legal. A suspensão dianteira... Talquei até o momento. Eu ainda tô um pouco cabreiro por causa do pneu, né? A seria no pneu. Então não dá pra... Pra brincar muito aqui, não. Só fiz 5 km, galera. 5 km. Tá aqui, ó. E ela corta com 88 km por hora. Pelo menos aqui, essa unidade aqui, ela tá cortando com 88 km por hora. Freio combinado, tá, gente? E o detalhe também é que ela tá com duas baterias, mas ela só aceita uma bateria por vez. Ela não aceita as duas conectadas ao mesmo tempo. É isso, pessoal. Foi um rolê rápido. Primeiras impressões. Primeiro rolê com a SH-E. A Xi. Da Shinerai. A moto elétrica da Shinerai. Muito obrigado, Megamotos. Por ceder essa unidade. E deixem aí suas dúvidas. Deixem também suas sugestões de teste. Tá bom? Só não vou fazer teste de autonomia, galera. Mas eu vou subir ladeira. Vou fazer teste aqui pra vocês. Tá bom? E muito obrigado também a Shinerai do Brasil. Tá? Valeu, beijão. E até amanhã. E essa aqui é uma singela homenagem e agradecimento a todos os apoiadores e membros deste que é o pior canal do YouTube. Pessoal, muito obrigado. O nome de todo mundo tá aparecendo aqui agora e vai aparecer no final de todos os vídeos desse canal aqui. E se você gosta do conteúdo, quiser se tornar um membro ou apoiador, mas principalmente um apoiador, vai lá no apoia.si barra Chico Sepúlveda. E se você quiser se tornar um membro, toca aqui nesse botão embaixo, seja membro. Muito obrigado.